Bom, galera, então vamo lá, Tomatel Jones, vamo começar essa brincadeira, ó, Start New Game, sim, cadê? É um jogo que eu saiba é... plataforma, e não sei porque ele fechou a tela, bom, ó, back, não, que isso? Cadê o mapa? Cadê o mundo? O que tá acontecendo com essa imagem? Não sei, deixa eu dizer... Esse jogo tá mais bugado do que não sei, mas tá muito bugado, tá pouco não, mal, tá pouco não! Não, nada a ver, irmão. Vamo lá, começar um jogo novo, vamo começar a porra do jogo novo, inferno, demônio, desgraça, eu tô tentando gravar, já quinta vez que eu tô tentando gravar esse jogo, não deixa. É que vocês veem aí pela mágica da edição, vocês não veem o que eu tô passando aqui. Filho da puta! Toma, pimba, 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 ó, nível 1, vamo lá, essa merda, Tomatel Jones. Tomatel Jones. Eu? Não sabia. Ó, aqui eu ando, beleza, então é a WASD e o espaço, vamo lá. Eu sou um tomate. Não me diga. Tá, vamo lá. Vocês que mandaram eu pegar isso aqui, não tenho nada a ver com isso, hein. Eu não assumo isso. Chupa, chupa. Eu não tenho... Que porcaria, hein. Putz, calma aí, Tomatão, calma aí, Tomatão. Vamo subir aqui. Vamo pegar aqui, peraí, eu quero pegar outro ali também. Ai, eu sou um tomate com um chapéu. Que loucura. Ai, meu Deus. Morre não. Ih, opa, cai, o meu chapéu bugou. O meu chapéu bugou. Peguei mais uma aqui. Beleza. Beleza. Vamo lá. Ó. Pula. Não! Morreu. Meu tomate. Bom. Mas agora resolveu já, porque eu já peguei tudo aqui. Eu só preciso pegar essa porcaria ali, né. Então tá bom. Então o jogo... Burrice. O controle desse jogo é horrível. O bicho vai. Aí ele vai. Amor, ó. Por que vocês pedem pra eu jogar essas porcaria, hein, cara? Me explicando. Eu gostaria de saber. Vagabundo é foda. Sinceramente. Assim, sem zoeira. Acabou, eee. Bora, próximo. Eu não mereço isso não. Vou te falar que eu não mereço isso. Não mereço isso. Morre, porra. Ó. Opa. Pula aqui. Eita, eita. Ih, opa, até a cebola. A cebola do mal. É isso? É o cebolão? É, ué. Calma aí. Posso matar aqui? Eu não sei se posso matar, hein. Vai, cebola de merda. Não, não é cebola. É o... Bom, vamos lá. Próxima fase. Se matou a cebola ali, viu? Coitado. Eu tô dizendo que é cebola. Não sei o que é não, sinceramente. Bora. Bora. Ué, ih, rapaz. Ah, tá. Pensei que era algum tipo de trap. Vamos lá, tomate. Vamos lá, tomatinho. Tomatão. Ih, ó. Ó, ó. Pula o gato, hein. Na verdade, eu pulo. Ah, não! Peguei o checkpoint, pelo menos. Meu Deus do céu. Ah, cara. Na moral, acho que dá vontade de morrer. E se eu pular em cima dele? Ih, ih! Se eu encostar na cebola, ele me... Come. Tá bom, então eu tenho que tomar cuidado com a cebola. Beleza. Eu tenho que pular. Isso, eu tenho que dibrar. Vamos lá, vamos lá. Não, eu não tô acreditando, cara. Eu não tô acreditando. Eu não... Eu não... Você tá falando sério? Sim. Vamos lá, bicho. Vamos lá, bicho. Vamos lá. Ah, não, não, não. Fui demais. Ragequit, vai tomar no seu cú que eu não dei Ragequit nada não, rapaz. Tô aqui. Porra. Vou te falar que a vontade da Ragequit, ela existe. Ela é constante. Tá. Dibrei. Vamos lá, calma. Ah, ah. Ô, ô, ô. 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 Ah, peguei mais uma. Agora só tem que ir ali. O problema é que eu não sei qual é a distância. Ah. Vai, Dibrei. Dibrei. Ô, yeah. Três estrelas ainda, hein. Três. Olha só que legal. Vamos lá. Não, tomate, filha da puta. Ah. 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 Ah, meu Deus do céu, para, Pingo. Ah. 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 Muito bem. Muito bem, tomato, tomato, tomate. Checkpoint, menos mal. Ó. Ó. Não pega aquelas merda não, vamos embora. Eu vou ignorar os bagulho pra pegar, vamos ver o que que rola. Era pra eu ter ignorado esse também, mas tudo bem. Ai, ai, ai. Calma aí, o que que houve? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Filho da puta! Quero vir pra cá agora, tá? Ô, muito bem. Cadê o negócio? Cadê o... Tá ali. Muito bem. Então eu não preciso pegar todas as moedinhas. Eu não vou pegar. Já tô falando adiantado. Nada a ver. Ó. Tá ali do outro lado. Posso pegar direta ou não? Não. Vamos descer rolando então. Vai lá. Vai lá, tomate. Vai lá, tomate. Vai lá, que porcaria. É o Fineco. O Fineco me persegue. Em todos os lugares. Até no Tomato Jones. Checkpoint, eu gostei. Ó, tô ficando bom. Ai, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Não, 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 não. Volta aqui. Ih. Morreu. É. Morreu. Vou te falar que é... É tipo... Ah, meu Deus. Ih. Ó, tomei to... Sério, às vezes eu me arrependo de ter criado esse canal aqui. Mentira, arrependo não. Mas, porra. Não, cara. Que eu... Quando eu quero, não pude. Se o filho da puta, não dá. Muito bem. Rolando. Rolando. Ó, eu vou empurrar essa caixa, é isso? É a novidade? Exatamente. Eu tenho meus poderes aqui de tomate e eu vou... Ah, é agora? Agora esse é o pulo que ele dá. Tá entendendo? Olha o pulo. Porra, filha da puta. Roubado. Desgraça. Ah! Mais um checkpoint. Ah, então o que é o meu checkpoint? O que acontece se eu ficar... Na nossa frente, meu Deus. É, a morte meio violenta, apesar de ser só um tomate. Ih, ih, ih agora. Ah, o troço desce. Se me enganar, ela furou meu balão ali, mané. Ai! Furou meu balão de novo. Uma musiquinha de... Parece música de circo. Ah, cara! Tomate escroto! Respeita! Não, é pior que eu abro lá Steam. E tá lá o jogo. Avaliações muito positivas. Porra, quem que deu... Nossa. Fazer o quê? Muito bem. Calma, só falta pouco pra eu resolver essa parte aqui. Vamos lá. Muito bem, peguei. Muito bem. Próximo. Na moral, às vezes vocês se superam quando vocês me indicam o jogo merda, mané. E ainda, as frames são baixas. O jogo funciona todo zoado. A otimização do jogo é inexistente. É muito ruim. É muito ruim isso aqui. Olha onde o tomate foi agora. Agora me explica o que ele foi tão longe essa vez. Não sei. Tá menos. Calma. Empurra aí a caixa. Isso. Não. Pra onde você tá levando essa caixa, tomate? Ô, Jones. Tomate o Jones. Não, Tomate. Não, Tomate. Jones. É pra cá. É pra... É pra lá. É isso. Vamos bolar. Não cai não. Cai não. Vai. Beleza. Vamos lá. Vamos pular em cima da caixa. Vai lá, meu querido. Pula na caixa. Pula na caixa, filha da... Isso. Segurei ali, viu? Puta merda. Não, cara. Ah, maluco. Ah, ficou preto o bicho ali, cara. Porra. Faz o novo, filha da puta. Ai, meu Deus do céu. Vamos fazer o jogo de novo. Vamos lá. Empurra essa caixa, escrota. Muito bem. Checkpoint. Gostei. Cuidado aí pra não cair, Tomate de merda. Tomate... Ridículo. Vamos lá. Opa. Ah, não, cara. Olha onde eu fui parar. Ué. Ih. Não, voltei tudo. Melhor morrer. É. Morri pra cebola aí, desgraçada do inferno. Que merda. Ah, não, cara. Que... Ué. Pulou direto. Pra que... Imposto. Deixa pra lá. A hora que muda o ângulo da câmera, fode comigo. Que isso? Passar por Deus, irmão. Então eu não precisava ter feito nada disso. Era só subir ali e pular pra cá. É isso? É claro. Aparentemente é, né? Tá bom, e agora? Pronto, que eu tenho que ir? Ah, tá. Eu tenho que pular ali. Não vai ser fácil, não. Ah. Consegui. Pula aqui. Rombado. Desgraçado. Vagabundo. Cara de pau. Pronto. Saca maluca. Muito ruim. Muito ruim. Muito ruim isso aqui, tá? Não recomendo. Não compra isso não, vai. Muito ruim. Isso. Socorro. Maneiro pra caralho. Eu gostei. Ó, vamos lá. Tem a cebola maluca ali. A cebola assassina, psicopata. Tem ali o troço que me torra na hora. Estante. Estante kill, dislike. Temos moedinhas. Vou pegar. Eu não sei pra que serve as moedinhas, né? Ó. Ó, pulei. Dibrei. Opa. Subi aqui. Vem. Pega aqui. Down. Ih. Eu morri pra quê? Eu morri pro chão. Muito bem. Vai. Eita, eita, eita. Mamãe no céu tem... Pimba. Tem que ir devagar. Não pode ir muito embrasado, não. Porque senão o tomate buga. Vai. Devagarinho, isso. Muito bem. Ai. Não, cuidado. Cuidado. Não vai matar aqui não, hein? A hora que muda a porra da câmera é pra fuder. É pra fuder com a vida do homem. Ou do tomate, no caso. Taca-lhe pau nesse carrinho, mano. Calma. Não, 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 não. Faleceu. Vou tomar isso na minha cara. Ainda bem que tem os checkpoints aqui, mano. Porque esse jogo já é insuportável. Se não tivesse o checkpoints, já tinha parado. Vamos embrasadão. Vai. Uou. 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 Pula aqui, rapaz. Não, 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 rapaz. Que isso? Ô, cara burro. Vamos embrasadão pra ver o que acontece. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Sem ter medo do perigo. Sem ter medo do perigo. Vai. 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 É. Acontece isso. Eu sou atropelado pelo meu próprio carro. Vai. Ai, 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 calma. Ah, 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 calma. Jesus do céu, meu Deus. Ah, ah. Acabou! Acabou!